Música Olha, pousou ainda com a fotografia ali, ó. Você tem um contato bem direto com os peixes. Música Olha isso daqui. Fala se não é uma pintura. É uma pintura incrível. Olha assim. Por isso que a gente consegue ver um jaquardinho no percurso do rio. É um dos lugares mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. Vem, vem, coloque o Dendê na mochila. Vem pra Aratu e vamos viajar. Então vem, coloque o Dendê na mochila. Com Matheus, boa sorte e vamos passear. Música Amém. O nosso episódio de hoje viaja até o distrito de Bom Jardim, município de Nobres, no Mato Grosso. Da capital do estado, Cuiabá, até esse paraíso de águas cristalinas, são 144 quilômetros percorridos em estradas faltadas em boas condições. Um paraíso de águas cristalinas, fauna diversificada e muitas atrações interessantes, é inevitável não comparar as belezas de Nobres, no Mato Grosso, com as de Bonito, no Mato Grosso do Sul. As atrações dos dois municípios têm muito em comum. Nessa temporada, o nosso programa já passou por Bonito. E só para você ter uma ideia da similaridade, dê uma olhada nessas duas imagens e tente descobrir qual delas fica em qual município. Descobriu? É muito parecido, não é mesmo? A imagem à esquerda da sua TV mostra Bonito. À direita, mostra Nobres. Dois lugares incríveis e que a gente indica para que você vá se programando para conhecer. Com a logística bem planejada, dá até para encaixar os dois destinos em uma viagem apenas. Fica a dica. O fácil acesso aos atrativos é algo comum em Nobres. No Reino Encantado, o primeiro local visitado pela nossa equipe no episódio de hoje, as passarelas elevadas de madeira e a trilha muito bem sinalizada, com pequenas pedras que ajudam no nivelamento do solo, fazem com que o local possa ser acessado por qualquer pessoa. Gente, estamos no Reino Encantado. Quem está aqui comigo é o Kleber Oliveira. Kleber, a gente está aqui na nascente do rio Salobra. Em que contexto esse rio faz parte aqui dos atrativos dessa região de Nobres? Então, o rio Salobra é um rio que compõe toda essa bacia do Prata, que acaba desaguando, que compõe o Pantanal. E o rio Salobra é considerado um dos rios usados com o maior fluxo de prática de flutuação, por ele ter a sua água bem transparente, em questão de a gente estar em uma área muito calcária, e dar essa reação que seria a transparência da água. Nessa localidade, não é permitido nenhum contato com a água, simplesmente só observação e fotografia. Vou mostrar para o pessoal de cá só uma coisa que chama a atenção. Olha essas árvores aqui, olha o tamanho dessas árvores, uma região bem preservada. Essa é a farinheira e essa aqui é conhecida como? Raiz de tábua. Essa aqui é a farinheira e aquela ali, vamos mostrar para você de casa, a raiz de tábua popularmente conhecida. É uma árvore muito encontrada na região da Amazônia, não é isso? Isso, exato. Como nós estamos numa área de transição entre o Cerrado e a Amazônia, então assim a gente acaba encontrando com facilidade aqui também. Beleza, daqui então a gente vai para a ressurgência, onde aí sim é permitida a flutuação. Exato, vamos fazer uma trilha de 150 metros até a ressurgência. Ali já é autorizado a prática de flutuação. Beleza, então enquanto a gente vai, você de casa fica com mais imagens aqui da nascente do rio Salobras. Esse outro ponto aqui é a ressurgência do rio Salobra, como nós citamos anteriormente. Aqui já é permitido a flutuação desde que a gente não pise nas nascentes, né? E realmente só pratique a flutuação. Então, para essa atividade é obrigatório se usar o colete para ajudar a flutuar, uma botinha de neoprênio que vai te dar uma estabilidade na flutuação também, a máscara e o snorkel. Então, essas são recomendações de segurança que é obrigatório e sempre estar com um guia local também. Você me falou que quando a gente entra aí, a gente é um outro mundo, né? É um outro mundo. Às vezes as pessoas até questionam por que o nome Reino Encantado. A hora que vocês saírem do passeio, vocês vão ver a origem desse nome, porque realmente é um lugar encantado. A sensação do passeio é incrível. Quem está de fora da água não imagina o quanto é diferente e bonita a visão de quem olha de dentro. O local é formado por mais de 600 nascentes que brotam do solo e lembram um fervedouro, como a gente mostra para você nessa imagem. Além disso, o contato com grandes peixes e com a flora aquática dinamizam a experiência. Bom, 45 minutinhos não é mesmo, né? É. 1.200 metros. 1.200 metros. Passeio sensacional, muito legal. Reino Encantado, meu amigo, porque de cima você vê uma coisa, mas quando você entra realmente o que já é bonito consegue ficar mais bonito ainda. A hora mais gostosa do dia, estou aqui do lado do meu amigo Fábio. Fábio e aqui também ao lado de Geraldo Lúcio, companheiro nosso, Geraldão do Mato Grosso. Aqui é Caba Forte, faz churrei grosso aqui no Mato Grosso. Me falaram que você é o Caba que faz as pimentas mais ardidas do Mato Grosso. É verdade um negócio desse? Tentamos fazer tudo um gosto, um pouquinho. Temos a pimenta que não arde. Espera aí, vamos lá. Essa aqui, que pimenta é essa? Aqui tem várias qualidades de pimenta. Aí tem a Biquinho, tem a Bodinho, tem a Malagueta e tem a Pimenta Amarela, que é uma pimenta mais de cheiro, porque ela não chega a arder. Essa aqui derruba pião? Não, essa não, essa daí é levinha. É leve? E aí, Geraldo? Cara, eu não arrisco não. Quando ele fala levinha, ele já preparou para mim uma em pó, que eu coloquei aqui do lado, para me jogar estrategicamente, de acordo com a minha capacidade de digestão, eu vou colocando ela devagar. É essa daí. Devagar e sempre. Devagar, que essa aí é... Essa é a mais ardida. É a pimenta mais ardida que ela tem. A Malagueta em pó, ela... Quem gosta da pimenta forte é ela. Aí você coloca a gosto no prato. Se você quiser pouco picante, mais picante, ela é uma comida... Para a comida, a ideal é ela. Ela é a mais forte que você tem. Ela é a mais forte que eu tenho. É ela e a polpa da Malagueta. Qual é o prato típico aqui dessa região? A região aqui, o prato típico é Maria e Isabel. O que é isso? Maria e Isabel é a carne seca, fritada na gordura de porco, com arroz. Bom. É um prato tradicional do Mato Grosso inteiro. Maria e Isabel. Isso. E isso aqui que você está comendo, como é que chama, Gerardo? Isso aqui é uma ventrecha de pacu. Ventrecha de pacu? É aquela parte da costela do peixe. É frito. É frito. E também, como o Fábio falou da Maria e Isabel, a ventrecha de pacu também é um prato tradicional, da Baixada Cuiabana, do estado de Mato Grosso. Daqui a pouco eu vou comer essa ventrecha de pacu. Ventrecha de pacu. Mas mostra isso aqui. Mostra isso aqui. Isso. Mostra isso aqui. Isso é uma exceção. Rapaz, o cara está operando o áudio e comendo, rapaz. Que coisa, rapaz. Olha o tamanho do prato. Não, esse é o detalhe. Essa é a entrada dele. É a entrada. Rapaz, pensando que todo mundo aqui trabalhando, dando duro e você comendo. Porque atrás escondido, você vem lá. Rapaz, que coisa desagrada. Que tempo foi que ele foi fazer esse prato e ninguém viu, né? Abandonou. Abandonou o trabalho. O cinegrafista, coitado, dá batida ali, já no ponto. No seco, né? É, ele está ali que se demorar dois minutos mais aqui, cai no chão. Ele é de costa. É, e ali come por uns três, viu? É pai e filho, é chocolate e o pai dele aqui. A gente trabalha em família aqui, né? É importante a gente trabalhar em família. Bom, vamos matar quem está nos matando e deixar de conversa, viu? Daqui a pouco a gente continua nossas andanças aqui, mas de saco vazio não fica em pé, né? Tem que botar a comida para dentro. Vamos lá, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Galera, Sesc Serra Azul, mais uma atração de Nobres Bom Jardim que a gente compartilha agora com você. O que é que tem por aqui? Aqui é uma grande fazenda e existe uma estrutura para receber o turismo, uma estrutura bem legal e algumas atividades já em funcionamento, outras aí que eles estão preparando novidades para breve. E a principal é uma cachoeira super legal. As águas daqui da região chamam a atenção pela sua cor e a gente vai fazer flutuação por lá também. E para a gente chegar nessa cachoeira são 470 degraus. É muita coisa, viu, meu amigo? A Linda fala o seguinte, que tem um percurso com piso irregular, alguns obstáculos e um esforço moderado. Então a gente vai pelo caminho mais ou menos medindo isso aí para poder passar para você que está nos assistindo para você ter uma noção legal. E vamos lá, quero passar mais essas imagens e sugerir mais esse lugar massa para você que está nos assistindo vir aqui para Nobres, vir para Bom Jardim, para o Mato Grosso e se divertir bastante. Vamos lá? A trilha até a Cachoeira Serra Azul foi adaptada pelos administradores da fazenda. Antes o acesso era difícil, com muitas travessias de rio, pedras, subidas, íngremes e mata fechada. Atualmente, além das estruturas de madeira, são 470 degraus e aproximadamente 1,5 quilômetro de caminhada leve, acessível para quem tem o mínimo de preparo físico. Vista de cima, a água transparente que escorre por entre pedras da serra e cai em um poço de águas azuis impressiona num natural caso de amor com a composição natural do local. Ao redor, a mata preservada amplia a beleza da Serra Azul, uma das mais desejadas cachoeiras do Brasil. Galera, olha isso daqui. Fala se não é uma pintura. Incrível, incrível. É algo assim... Olha, não tenho nem palavras para falar as minhas percepções sobre essa cachoeira. Vamos descer aqui para mostrar para você de casa. Gente, isso daqui é bonito demais, gente. Olha a cor dessa água. Olha a cor da água. Olha só. É um dos lugares mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. Sensacional, sensacional, sensacional. Mais uma vez que eu não tenho nem palavras para dizer para você de casa. Pô, é isso aqui, ó. O lugar desse diz muito mais e muito melhor do que eu. Agora nós vamos fazer uma coisa. Eu vou me arrumar, vou cair na água. Deve estar fria. Sim, deve. Mas nós vamos cair nessa água para também levar essa percepção aí para você que está nos assistindo. Para que você fique cheio de vontades. Ainda mais... Rapaz, eu volto a dizer. Só um negócio desse aqui. É a cor dessa água. Você de casa deve estar assim, cheio de vontade para viver em Itália. Então, vou para a água e daqui a pouco eu compartilho com você, viu? Uma queda d'água de grande intensidade, um poço para lá de gelado, companhia de peixes num lugar rodeado de natureza. O banho na Cachoeira Serra Azul foi um daqueles bons momentos que nos fazem deixar de lado o cansaço de um dia todo de gravações e nos emprestam uma energia fantástica para continuar desbravando cada canto desse pedacinho do Mato Grosso. Uma experiência daquelas que a gente eterniza na memória. Recanto Ecológico, Lagoa Azul, mais uma atividade de flutuação que a gente faz aqui em Nobres. Dessa vez no Aquário Encantado. Você de casa vai ficar apaixonado pelo lugar porque é simplesmente sensacional. Vamos nessa? Bora lá. A gente vai fazer essa flutuação e compartilhar imagens de tirar o fôlego com você. Para atividades de flutuação em Nobres, é indispensável o uso de equipamentos de segurança, como colete e máscara. Já com eles em mãos, o turista que visita Lagoa Azul faz um pequeno passeio de trator dentro da fazenda até a área onde começa uma trilha a pé para flutuação. Bom, depois dessa trilha de 400 metros, a gente chega no Aquário Encantado. Aonde é inicializar as flutuações. O Aquário é fornecido por três nascentes. A primeira nascente, ela fica lá na frente. Ela tem aproximadamente dois metros de profundidade. Só que sendo a principal nascente, a mais rasa, o acesso a ela sendo um pouco mais estreito, ela é preservada das flutuações do pessoal. E é uma área apenas para contemplação. A segunda nascente, aqui no meio, essa parte mais escura, são aproximadamente de seis para sete metros de profundidade. E a terceira nascente, ali do lado, são aproximadamente quatro metros de profundidade. E aqui fica, abre que horas, vai até que horas? Tá, é aberto das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. E tem também um casal de macacos aqui, que espécie é essa? Essa é o macaco prego. Na verdade não é bem um casal, é um bando. Ah, são muitos? Eles são bandos. Um pouco fica aqui, outro pouco fica tudo na outra parte. Pousou ainda para fotografia ali, é milho aquilo que ele está na mão? Isso, é milho. Rapaz, está vindo outro. Ah, são muitos, gente. São, são bandos. Eu vi dois. Olha o tanto aqui, Melo. Olha que imagem bacana para você que está em casa. Olha só, gente. Macaco prego? Isso, prego. E olha só que interessante. Vamos lá, enche a mão de milho. Enche a mão de milho. Rapaz, que figura, viu? Olha só. Ali tem... É muito? Já tem seis aqui agora que eu estou contando. É muito. Gente, que interessante, viu? E aí o milho cai na água. E alimenta os peixes também. E alimenta os peixes. Olha, Melo, o tanto que está por aqui agora. Olha só, gente, que bacana. Bem bacana. Até cortou nossa entrevista aqui, mas foi por um bom motivo. Bom, então a gente vai para a água. Isso. Bom, vamos lá então. Você de casa nos acompanha. A gente vai levar aí uma câmerazinha para fazer umas imagens aquáticas. Enquanto isso, os macaquinhos cada vez mais chegam em grande quantidade. Viram plateia, cantam, gritam. Sensacional. Bom, a gente vai para a água. Então, daqui a pouco a gente mostra essas imagens para você. Compartilha mais um pouquinho, conversa mais um pouquinho sobre a nascente aqui, encantada, não é isso? Aquário encantado. Aquário encantado. Vamos lá. Gente, aqui é sensacional, legal. Você tem um contato bem direto com os peixes. Os próprios macaquinhos também que a gente já citou e que ficam pulando, pegando milho e numa interação bem bacana, num complemento de natureza fantástico. É uma das atrações. Já é a segunda vez que eu venho nesse local e é apenas para reafirmar o quanto isso aqui é bacana. Mas essa sugestão para você que está nos assistindo e que quer ter um contato direto com a natureza. super aprovado, fica a nossa recomendação para você. Vinda nobres, não deixa de vir aqui no Aquário Encantado, não. Você vai achar isso aqui, gente, sensacional. Agora. Eu vou achar isso aqui, gente. O Dudu do Quebó, próximo à atração visitada, fica num ponto afastado do centrinho de Bom Jardim. Porém, o acesso, mesmo em estrada não pavimentada, é bem sinalizado e está bem conservado. Por lá, o Passeio de Boia em Rio de Águas Correntes é a grande atração. Mais um atrativo aqui de nobres e a cada momento aqui no episódio de hoje do nosso programa, a gente vai dando muitos motivos para que você aí do outro lado da telinha já vá programando as suas férias. Gente, esse Brasilzão é grande e o que não falta aqui no nosso país são motivos e destinos fantásticos para você conhecer. Aqui em Nobres, por exemplo, a gente já mostrou tanta coisa legal e agora eu vou encontrar aqui com a Adriana Ribeiro, que vai nos mostrar o quê? O Dudu do Quebó. O Passeio Boia Cross, Dudu do Quebó. Passeio Boia Cross, Dudu do Quebó. Isso. Como é que é esse passeio? O Passeio são feitos dois quilômetros de rio, 278 metros de caverna escura e com muitos morcegos. Ok? É uma caverna com várias formações de estalactites, pleotemas, onde o rio passa por baixo. Adriana, nossos telespectadores que estão assistindo a gente agora ficaram preocupados com a coisa que você falou. Morcego. Morcego. É muito calmo. Dona Maria que está aqui nos assistindo, Dona Antônia que está agora nos assistindo e Dona Maria e Dona Antônia têm medo de morcego, Adriana. Então elas podem ficar tranquilos, porque eles são super calminhos, são morcegos frutíferos, não atacam, não tem perigo algum. Não tem risco? De jeito nenhum. Então você de casa que está nos assistindo agora e que tem medo de morcego, esses morcegos aqui não fazem mal a ninguém e se fizer, meu amigo, você puxa a orelha de Adriana aqui e depois ajeita o negócio com ela. Dura mais ou menos quanto tempo? De 30 a 40 minutos. O tempo todo a gente fica em cima da boia? Em cima da boia. Caso você pegue um guia muito danadinho e te derrube, né? Ah, tá. Mas você é tranquila? Eu sou tranquila. Ah, tudo bem. Não, não cai não, é super tranquila, pessoal. Você não vai derrubar a gente da boia? Não vou derrubar vocês, pode ficar tranquilo. Então tudo tranquilo. Não tem? Não tem risco algum. Então beleza. Meu sobrenome é uma boa sorte, de verdade. Mas deveria ser coragem, né? Porque quem me assiste sabe que eu sou, nunca viu um negócio assim. É, e normalmente eles querem trocar o meu de Adriana por socorro, né? Por socorro, é verdade, socorro. É, mas é uma boa. Quem vai também é o nosso produtor. Mostra ali o chocolate ali atrás, Robson. O chocolate já tá com o colete ali na mão, ali. Chocolate jogando duro. Daqui a pouco o chocolate da Bahia para o mundo. Chocolate aí. Então beleza, já podemos iniciar? Sim. Beleza, vou colocar o capacete aqui. Uh! Algo bem legal de nobres é a possibilidade de visitar diversos tipos de atrações. O Duto do Quebó é um passeio muito divertido. Voltei a ser criança por alguns momentos. Eu sugiro para toda a família, é bem tranquilo. A parte da caverna, que brinquei com a Adriana logo em nossa chegada ao atrativo, é um paraíso à parte. E sobre os morcegos, eu garanto para você que nos assiste. Não precisa ter medo. O Duto do Quebó, mais uma indicação para você de casa. Voltamos a Campo Novo dos Paracis, município visitado pelo Dendê na mochila e recém exibido em nosso programa. Da capital Mato Grossense, Cuiabá, até o nosso segundo destino do episódio de hoje, são 390 quilômetros. Percorridos em cerca de 5 horas, em uma estrada asfaltada. Para quem parte de Bom Jardim, município de nobres, até lá são 360 quilômetros. Na segunda temporada do Dendê na mochila, já dedicamos um episódio ao município de Campo Novo dos Paracis. Na ocasião, vivi um dia de índio na aldeia Oazare e pratiquei um dos mais incríveis rapéis da minha vida, na cachoeira do Uichariti. Nesse episódio, voltamos a esse pedaço do Mato Grosso para conhecer outro interessante lugar. É a aldeia Quatro Cachoeiras. 90 índios vivem na aldeia Quatro Cachoeiras. Ali, a mais nítida diferença para a aldeia Oazare é o idioma. Eu percebi que vocês falam, entre vocês, um idioma indígena. Que idioma é esse? É Aruaqui. 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 Então, as crianças mais novas, elas não vão entender o que eu falo com elas. Não vão entender. Carne de caça e peixe são as bases alimentares da aldeia, em mais uma ação de manutenção das tradições. Alimentação, quando no dia da festa, né? Carne, bijou, peixe, carne assada, né? Carne de boi? Não, carne de boi não. Só carne de veado, ema, siriema, essas partes. Peixe. Então, carne de boi vocês não comem? Não. Em um novo ritual de boas-vindas, os índios se reuniram em uma dança típica local. Após a dança, os índios se reuniram para tomar a xixa, que nessa tribo é feita a partir da fermentação da mandioca. Apenas mulheres podem preparar a bebida. E durante o processo de fabricação, elas têm de ficar longe de seus maridos, sem realizar nenhum tipo de relação sexual. A xixa tem sua história ligada aos índios do Império Inca. Por lá, o principal ingrediente é o milho. A bebida está normalmente associada a experiências místicas, rituais religiosos e de passagem. Todos podem consumir, desde idosos a crianças. Fiquei na vontade, pois não pude experimentar. Precisaria passar por um demorado ritual. Uma pequena trilha de cerca de um quilômetro, fomos até as margens do rio Sacre, onde a natureza se encarregou de desenhar mais uma de suas obras de arte. Vendo de cima, percebemos que o relevo combinado com pedras e árvores divide o leito do rio em quatro grandes córregos, que vão se encontrar novamente após as quedas d'água, de um volume tão grande que impressiona. O lugar lembra uma mini catarata e tem uma composição natural que mescla água e o verde na floresta, numa área de transição entre o Cerrado e a Amazônia Brasileira. Não tive coragem de encarar o banho. A correnteza era muito forte e, por segurança, fui recomendado a ficar apenas apreciando. Mas olha essa galera aí. Os índios locais, já acostumados com a água do Sacre, não têm medo. Encaram o nado pra lá de radical. Outra imagem impressionante é a desses pequenos índios pulando a uma altura de mais de sete metros dentro do rio. Esses aí têm muita coragem, né? Outra imagem Outra imagem Outra imagem Outra imagem